Olá! Bem-vindos a Praga! A minha cara está completamente assassinada. Tenho a câmera para olhar nascer, tive com os óculos demasiado tempo e deixo-me sempre com ferida, estou desmaquilhada, tenho dores nos olhos, de sono, dormi 3 horas, até assim, não estou com o melhor ar de todo, amanhã estarei com o melhor ar. Então é só para dizer que chegámos a Praga, vamos estar aqui, estou eu e o Boyfriend, estamos aqui 3 dias, 2 dias e meio na verdade, depois ele vai-se embora e eu tenho que vir a Praga para trabalho, portanto aproveitámos para vir antes e fazer umas férias iguais porque nenhum de nós conhece, portanto, já. Agora estamos na avenida principal, chegámos, por acaso não sei que horas é que são, mas é a hora do almoço. Fomos ao hotel deixar a Mal e agora vamos dar uma volta e estamos a descer à avenida principal, vou deixar aqui o nome da avenida, não sei qual é que é, e agora estão a fazer aqui tipo, não sei se é um protesto ou se é música, já foi o protesto, agora aparece música. A melhor notícia de todas, à costa, I love costa. E é isto, agora vamos comer um Eggs Benedict, porque estamos cheios de fome e estamos na vontade mesmo de comer um Benedict, não é que não se come em Lisboa, né, mas tipo vimos um sítio cá que tinha Bagels Benedict, porque estamos bem, como estamos desfaimados é literalmente a coisa que mais nos apetece. E é isto. Museu Nacional de Praga, ali ao fundo, pronto, e esta é a avenida principal que eu não vou tentar dizer o nome, ok? Porque não vai dar, mas se vocês entendem, eu vou pôr o nome. Eu ia apanhar aquele castelo. Então, chegámos aqui a uma pracinha, ainda não conseguimos ir comer, mas isto é bem giro, de tal, estamos aqui num tipo um largo e tem aqui uma coisa, para além de ter aquele castelo, e aqui temos um relógio que é o relógio dos 600 anos, que é muito bonito, é um dos pontos principais, e este relógio, pronto, tem 600 anos, como o próprio nome indica, e é assim todo trabalhado e não sei o que, é muito giro, e tem um monte de inscrições e eu não percebo nada. No entanto, é tudo muito giro. Lá em cima há pessoas, aquilo tem lá em cima um género de, não sei se se paga, mas está ali outro relógio, juntamente com aquela parte de cima onde as pessoas andam, e depois estes edifícios todos trabalhados com cenas douradas ou de ouro, e aqui temos outro largo, sabem que é assim um bocado meio medieval, uma cidade, tipo antiga, mas é giro, gosto muito das vibes da cidade. Há bocado estava-me a fazer lembrar o Budapest, na zona mais, tipo no praça principal, naquela avenida, que tinha as lojas todas, que considero se calhar que é capaz de ser a parte mais recente, mas aqui está assim um bocado mais medieval e eu até estou a gostar mais destas vibes, muito giro. Isto é a zona velha da cidade de Praga, estou a vir ali onde está o meu pontinho, zona velha da cidade de Praga e o relógio chama-se The Prague Astronomical Clock, aqui, eu tenho que tirar as luvas, né? O que eu estava a chamar de castelo, é uma catedral, é a catedral de... está aqui, catedral de Tin e ali temos um monumento no centro que é aquele ali, é aquele. E pronto, e é isto. Vamos continuar, a minha barriga está a roncar, vocês não imaginam, portanto eu preciso de comer, estão a ver, até já me falha as forças no braço, precisamos de comer urgentemente. Então, ali em cima temos o castelo e ali daquele lado temos a Charles Bridge, que está cheia de pássaros por todo lado, não sei se são pomos ou o que é que é. À volta, sim, porque ainda estamos de estômago vazio, à volta vamos passar ali na ponte, que está cheia de pessoas, não sei se vocês estão a conseguir perceber, porque está este lusco-fusco assim esquisito, vocês estavam a perceber o quão cheia a ponte está. People Everywhere! Mas gosto muito assim destas vibes desse lado. Ela está, é aquilo que eu vos estava a dizer à bocado, é assim, não sei, a mim parece um bocado medieval, mas eu gosto bem destas vibes, atenção, super cute. Continuamos com fome e continuamos com frio. É um padrão nos vlogs, vocês já repararam, estou sempre com fome e estou sempre com frio. Estou-me sempre a queixar, estou-me sempre a queixar basicamente. É esta pessoa que vocês chegam no YouTube, é uma pessoa que se está sempre a queixar, porque tem frio e fome. Mas nós aqui lidamos com a realidade, portanto sim, tenho frio e tenho fome. A nossa fome vai ser saciada. Eu pedi bagel Benedict com chá de menta, parece água suja, mas por acaso sabe bastante a menta até. Aqui temos uma bebida que parece cicrezina. Sabem quando ficam doentes e tomam aquela vitamina C que sabe a cicrezina? É esta, a merinda. E temos um bagel com bastante doce de frituramentos, não é? Cream cheese e aqui é um beef sandwich, chama-se New York. Então vamos dividir este manjar dos delços. Chegámos a uma parede, que é a parede de homenagem ao John Lennon. Está assim toda grafitada e é engraçado que está, mesmo com grafitis, por cima de grafitis, continua a mentira. Tem aqui uma dessas pessoas, espera para tirar uma foto, com a parte do John Lennon mas em espelho. Lennon Wall. Freedom Energy. Muito giro. Chegámos. Charles Bridge. Charles Bridge. É o Carlos mas é o Charles. Isto agora decidiu ficar desfocado. Ok. Tem sim umas estatuetas e há uma ponta assim toda em pedra, bem antiga. E está a ficar de noite. Está a ficar muito giro. Vamos mostrar-vos aqui deste lado como é que está a ficar mesmo aquele frio que é muito difícil para mim de lidar. A cidade é boa da gira, sabem? A cidade é porque eu vinha com poucas expectativas. Estou a gostar bem mais do que achei que ia gostar e não é que... Eu não achei que não ia gostar. Tipo, sabia que ia gostar provavelmente porque eu gosto muito das cidades assim, tipo, perto daqui que já vi. Mas estou a gostar mais do que achei. Portanto olha, liking it. E aponta, é muito gira. Lembra-se de ter estudos? Nós não dormimos tipo 3 ou 4 horas. Nós até vimos algumas coisas interessantes. Passámos por aquela cena, o Kafka, que é basicamente... É amanhã ou hoje melhor. Nós passámos por isso e percebemos que a cada hora em ponto, no caso nós passámos às 18h em ponto, ele começa a virar. Bolinha de espelhos, tipo a cabeça de espelhos neste caso. Mas já estava escuro, já tinha ficado noite. Portanto, não gravámos. Amanhã passamos por lá de dia. Há hora em ponto e eu gravo para vocês verem. Entretanto, viemos ao hotel fazer tipo o overdose, chequeando e pôr as coisas. Pensámos, ah, vamos só acabar este episódio de You, que começámos no avião. Dormimos durante uma hora. Não sei o meu nome. Mas vamos sair para jantar. Nós ainda íamos até a um shopping hoje porque há lá umas coisas específicas que queríamos ver. Não dá. Só de pensar no frio que está e o sono que nós temos. Não dá. Portanto, nós vamos só a jantar. E tipo, acaba por hoje porque está demasiado frio. Temos demasiado sono. Mas, amanhã passaremos lá no Kafka, de novo, para vocês verem. Eu estou com um ar tão assassinado. Vocês percebem claramente que eu estive a dormir. Olhem só, baby hairs, baby hairs. E é isto. Amanhã será um dia muito mais recheado, coisas giras para mostrar aqui, com mais luz do dia. E eu um bocadinho mais desperta do que hoje. Beijo. Bom dia. Antes de começarmos o nosso dia tipo produtivo, me senti-me culpada para não vos ter mostrado o meu jantar. Portanto, nós viemos este restaurante, Palo Verde, que era, como vos disse, vegan. E comeu-se super bem. Eu vou pôr aqui uma foto do meu risoto. Aliás, nós comemos... Risoto não, desculpem. Nós comemos uma tortellini destas, de cogumelos e ricota, ou whatever. Vou pôr aqui a foto. E depois, uma também de tipo bolonhesa, mas sem carne. Com uma falsa carne, que eu também vou pôr aqui. E no fim, um cheesecake block, também era muito bom. Prato. Muito bom restaurante para quem é vegan e é boiame. Vamos para tudo o que não vimos ontem. Então vamos ver agora um prédio, que é tipo um prédio dançante. Vamos ver outra vez aquela cabeça kafka. Aquela dos espelhos que roda a cada hora certa. Como vimos ontem à noite, mas que eu não gravei porque já andava escuro e não dá muito giro. E tudo o resto, sinceramente, nos falta. Vamos acabar por ir também a um shopping, porque tem umas lojas de música fixe. E é isto. Com a luz mostrar-te o Deus, vai ser um dia tipo, vai para ti. We're gonna do it. Porque imaginem, amanhã já quase nem vai ser dia. Embora eu ainda fico cá durante o resto da semana. Eu depois tipo acabo o vlog amanhã para vocês, porque... Eu os outros dias vou ficar literalmente só a trabalhar. Portanto... Ya. Vamos mostrar tudo o que interessa hoje. Portanto... Até já. Vai doé, quero-vos mostrar uma coisa. Tipo, eu trouxe nesta viagem como balsa de lábios. Uma coisa que eu gostava bem e que estava lá entre aspas a apodrecer. Isto é bem fixe. Parece que tenho batom, não é? Mas não. É o Sleep Sick Queen, aqueles batons que são tipo verdes. Batons. É tipo os balsames de lábios verdes. Que basicamente trabalham com o pH da pele. E rasem tipo uma corzinha personalizada para cada lábio. E então parece que tipo pus um batom. Ou que tenho um lip tint. Mas é um balsame super hidratante. Pai, para este tempo de frio, pareceu-me uma boa ideia. E depois agora de manhã fiquei tipo... Ah, isto dá mesmo uma cor bem fixe. Eu não sei porque eu não uso mais isto. Portanto, olhem. Assim o meu morning thought em termos de vídeo. Tchau. Ora então, chegámos aqui à sua doutora casa dançante. Prédio dançante. O que for. É assim muito interessante. É diferente. E lá em cima, aquele tipo que parece um globo. Por acaso vocês daqui não veem muito bem. Mas aquilo basicamente é um bar. E as pessoas dali veem a cidade toda. Ah, dá-se ali bar. Estão a ver ali bar. Pronto. É aquilo. É giro. E ali está mais uma das pontes. E o outro lado do rio barra canal. É baixo rio do canal. Ali está o castelo. Portanto, aquela não é a ponte de Carlos. É depois. Porque esta tem um comboio ou um metro a passar por cima. Portanto, acho que a outra seguinte é que é a Carlos que foi por onde nós passámos ontem. Para irmos ali ao castelo. Então estamos muito mais para cá. E tem aqui um género tipo mini... Estão a ver? Quando tipo se para o lago de de repente rio. Eu por acaso estava naquela do... Nós vimos um barco a vir por baixo da ponte e ficámos do género. Então, mas agora vai descer pelo raftinho. Mas não. Os barcos vão para as laterais. Ou seja, vai para ali. Ou então neste caso deste lado, vêm para aqui. Portanto, não devem haver propriamente barcos ali. Digo eu. Vão der. Como é que fazem? Porque, não é? Há sempre esta cascata a descer. Anyway, está muito giro. Está nublado, mas está com uma boa luz. E é uma cidade muito giro. Acabamos a ir embora e de repente apareceu este carro que eu achei giro. Supostamente é um dos carros antigos daqui de Praga. Praga é um outro carro. Giro. É diferente. Mas é giro. Só para vos dizer, para virem este foto-automato. Tem a morada lá em cima. Isto é um dos... Aquelas cabinas para tirar fotos. Tirar sim fotos analógicas a preto e branco. São quatro fotos a quatro euros. Ou os 80 QCs. São mesmo muito giras. São mesmo tipo analógicas. Acho que isto é dos mais antigos do mundo. Diz aqui que tem 60 anos. E são mesmo mesmo giras. Tem ali a morada em cima. Se quiserem vir, ficam fotos mesmo brutais. Nós já tirámos duas. Ficam mesmo giras a preto e branco analógicas lindas. Vai começar a rodar dentro de qualquer momento. Estão a ver a quantidade de gente que está aqui à espera. Ah, ok. Já está. Prato. Isto agora para não ser uma seca para vocês. Quer dizer, vá. Vamos ver tudo. Por acaso ia dizer. Vou tirar o som. E vou pôr isto em tempo rápido. Mas não. Vá. Vejam tudo. Agora vire-se para lá e depois comece a vir para cá outra vez. Giro. Ele não parou. Ele ainda vai virar. Só começa por baixo. Reparem no pescoço do senhor. Olhem. O pescocinho do gajal. O pescocinho do gajal. É completamente diferente. Mas não. É uma revolta completamente. É muito giro. Agora parece só uma personagem saída de Stranger Things. Mas de repente já é uma senhora outra vez. Estão. 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 à avenida cheia de lojinhas. Estes anem muito giras. Parece que faz tipo aqui um largo. E tem um monte de lojas giras. Vamos dar um passeizinho por aqui. E sinceramente já não sei onde é que vamos a seguir. Portanto eu já vos mostro. Chegamos aqui a uma coisa que é a Torre da Pólvora. Só para vos centrar. Torre da Pólvora. Que é entrada. Isto não foca. Entrada da cidade gótica medieval remodelada. Portanto isto basicamente era uma maneira de entrar na cidade antigamente. Estão a perceber? Ah. Estão a ver ali. Entrada da cidade gótica medieval remodelada. Pronto. Torre da Pólvora. E é basicamente esta passagem não é? Esta torre. Quando passam ali no meio dos carros e não sei o que. Isto era como se entrava para a Old Town. E é assim. É mesmo boa antiga. E ali acho que é o teatro. Também muito giro. É assim. Tem uma cúpula muito giro. Estava a dizer que era um teatro. Isto é a Municipal House. Que assim tem tipo exibições e peças e cenas. É boeda louco. É que eu dali estava a achar giro a cúpula. Mas olhem daqui. Olhem os detalhes de todos os pormenores. Eu até vos vou aproximar porque isto merece. É mesmo bonito. Olhem-me só isto. Que loucura. É boé de giro. E é super imponente. Tudo. Louquíssimo. 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 Vou dar mais uma voltinha. Vamos aqui à zona mais antiga, aquela que fomos ontem. Aperta com ela. Oh my god. Gift shop. Quais é que são as probabilidades de adora passar nesta gift shop enquanto gravo? Estão adora aperta aperta com ela. Tuga. Pai nós viemos ao Hamleys que eles costumam ter imensa coisa do Harry Potter. O Hamleys há sempre em Londres. Eu acho que é de lá. Há aqui na rua principal, a parte de cima, o andar número 2 do Hamleys, chama-se Game City e é só jogos. Tipo, jogos que nunca mais acabam. Isto parece... Nem sei o que é que isto parece. É incrível. Jogos everywhere. Portanto olhem, geeks e nerds de jogos, isto é para vocês. Mas até eu estou aqui tipo... Uou, sinto uma criança. É bué de louco. Bué de louco. Não é o Big Brother, é o Baguette Boulevard. Vamos fazer um teste. Batatas. Oh, está quinto. O molho é muito bom. Estão aprovadas as batatas do Boulevard? Tentos, mas boas. Totinho. Yum. Isto é só um check-in, que é mais na verdade um check-out para dizer adeus ao vlog. Estou a gravar com o telemóvel porque mais uma vez consegui estragar um cartão de memória. Parece que é tipo a única coisa que eu sei fazer nesta vida, mas bem, não vou levar a coisa muito a sério porque há problemas maiores e o cartão não está completamente estragado, ou seja, eu ainda consigo passar as coisas para o computador. O problema é que a câmera já não autoteta, portanto já não dá para gravar na câmara de vlogs, infelizmente. O cartão está só a abrir de lado e eu não sei bem como nem porquê. Ainda ontem editei um vídeo e fiz o vídeo da Beauty Box e ele estava ótimo, portanto não sei o que aconteceu. Isto para dizer que o vlog acaba aqui, estou na avenida principal, tenho por trás de mim um museu e do outro lado estão tipo as lojinhas todas e a Sephora está ali ontem em Badoé. Ontem fui à Sephora à noite, por acaso não vos mostrei. Eles têm o Rare Beauty aqui e fui à procura daquele contour stick que toda a gente diz que é incrível. Só há tipo nos tons mais escuros, portanto eu vou continuar a passar a ver se o consigo comprar aqui porque o preço não é muito diferente do de Portugal e pode ser que eles aqui venham a ter stock mais rapidamente do que em Portugal, porque demora imenso tempo. Anyways, o boyfriend já se foi embora pela Lisboa e eu fico mais 5 dias em trabalho, que não tem nada de divertido porque é literalmente só trabalho. Portanto, o vlog acaba aqui porque a diversão também acaba aqui. Espero que tenham gostado do vlog de Praga. E é isto que quero que me digam em baixo, se já estiveram em Praga, se gostaram deste vlog. Ainda vou ver algumas coisas em trabalho, mas vai ser tipo muito pouco. Em contexto de trabalho é sempre um bocadinho diferente. Mas bem, é uma cidade que eu gostei, ué, acho que queremos repetir. Portanto, eu como o Menorado gostou muito, gostámos muito dos dois. E portanto, é uma cidade que possivelmente repetiremos. Portanto, queremos todas as vossas dicas em baixo nos comentários de Praga. Espero muito que tenham gostado do vlog. Não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí